Bora! Diguidim, 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 diguidim Então fala pra mim, então fala pra mim Diguidim, 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 diguidim Então fala pra mim, então fala pra mim Eu sou maconhinho, na cabeça aos pés Por isso todo dia eu fumo a benéfico de louco E sorrindo a tua, viajo na neblina O som do pó na rua, minha cabeça Então, entra em opção Curtindo o agamuff, bemudão e mutilão Na direita o cachimbo, na esquerda o isqueiro Tô largando pra prazinha, largando de parceiro Eu sentei no banco, só pela condição Quando logo vi, formou a união Baseado pra estourar, tudo na mão Os homens apareceram, maior confusão Os porco, então, invadiram a praça toda Tanque de guerra, avião, metralhadora Sem ter o que fazer, totalmente chapado Cigarro no coração, cigarro no pulmão Era o Street Fighter, batendo em todo mundo Parecia videogame, coisas de outro mundo Nessa história toda, dois deram mal Foi cano e robinho, tomaram maior pau Então fala pra mim, o que você achou Dessa história toda, se você gostou Então fala pra mim, o que você achou Dessa história toda, se você gostou Então fala pra mim, o que você achou Então fala pra mim, o que você achou Então fala pra mim E...